Quando ele ia fechar os olhos, todavia a cama começou a andar sozinha e percorreu todo o castelo. Muito bem, disse ele, vamos rápido. Então a cama continuava a deslizar como se seis cavalos estivessem atrelados a ela, para cima e para baixo, pelas soleiras e pelas escadas. Mas de repente, hop, hop, ele virou de cabeça para baixo e montou nele como se fosse uma montanha. Mas ele lançou colchas e travesseiros pelo ar, saiu e disse, agora quem quiser que dirija. E se deitou perto do fogo e dormiu até quando o dia amanheceu. De manhã o rei chegou e quando viu que o jovem estava deitado no chão, o rei pensou que os maus espíritos o haviam matado e ele estava morto. Então ele disse, que pena que ele morreu, afinal de contas era um rapaz tão bonito. O jovem ouviu isso e levantou-se, dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Então o rei ficou surpreso, mas muito contente, perguntou como ele tinha passado a noite. Muito bem, respondeu ele, se passei uma noite, as duas outras irão passar também. Então ele foi até o estalajadeiro, que ficou de olhos arregalados e disse, eu jamais esperava vê-lo vivo novamente. Será que você já aprendeu a ter medo? Não, disse ele, não adiantou nada. Ah, se alguém pudesse me ensinar. Na segunda noite ele voltou ao velho castelo, se sentou perto do fogo e mais uma vez começou a sua velha ladainha. Ah, se eu pudesse ter medo. Quando chegou meia-noite, gritos e barulhos de coisas sendo derrubadas foram ouvidos. A princípio o barulho era baixo, mas ficava cada vez mais alto. De repente tudo ficou calmo por um instante e finalmente ouviu-se um grito estridente. Metade de um homem apareceu na chaminé e caiu na frente dele. Opa, exclamou ele, deve haver a outra metade, isso é muito pouco. Então os gritos começaram novamente. Ouviu-se rugidos e gemidos e a outra metade caiu também. Espere, disse ele, eu vou atiçar o fogo um pouco para você. E depois de fazer isso, ele olhou em volta novamente e as duas metades haviam se juntado. Eu, um homem assustador, estava sentado no seu banco. Isso não faz parte do nosso trato, disse o jovem. O banco é meu. O homem quis empurrá-lo. O jovem todavia não permitiu. Mas o empurrou com todas as suas forças e se sentou novamente no banco. De repente, mais homens começaram a cair. Um depois do outro, nove pernas de homens mortos e duas caveiras foram trazidas. Foram arranjadas e começaram a brincar do jogo dos nove palitos com elas. O jovem também quis brincar e disse, ouça, será que eu também posso brincar? Sim, se você tiver dinheiro, bastante dinheiro, respondeu ele. Mas as bolas de vocês não são bem redondas. Então ele pegou as caveiras e as colocou no torno e as girou até que estivessem redondas. Agora sim. Elas vão rolar melhor, disse ele. Viva, agora vai ser legal. Ele brincou com os visitantes e perdeu um pouco de dinheiro. Mas quando bateu meia-noite, todos desapareceram diante dele. E ele se deitou e tranquilamente caiu no sono. Na manhã seguinte, o rei veio para ter notícias dele. Como é que você passou a noite dessa vez? Perguntou ele. Fiquei brincando a noite inteira. O jogo dos nove palitos, respondeu ele. E perdi alguns centavos. Então você sentiu medo? Sentiu o quê? Disse ele. Eu fiquei feliz. Ah, se eu soubesse o que é ter medo. Na terceira noite, ele se sentou novamente em seu banco e disse muito triste. Ah, se eu soubesse o que é ter medo. Quando ficou tarde, apareceram seis homens altos e trouxeram um caixão. Então ele disse. Ha, ha, esse aí deve ser o meu primo, que morreu alguns dias atrás. Fez um gesto convidativo e exclamou. Venha, priminho, venha. Eles colocaram a caixa mortuária no chão, mas o jovem foi até ela e levantou a tampa. E no caixão havia um defunto. Ele passou a mão na cara do defunto, mas ele estava frio como gelo. Espere, disse ele. Eu vou aquecer você um pouquinho. Ele foi até a fogueira, esquentou a sua mão e a colocou no rosto do cadáver. Mas ele permanecia frio. Então ele o tirou para fora, se sentou perto do fogo e o colocou de bruxos. E esfregou os seus braços para que o sangue pudesse circular novamente. Como isso não deu resultado, ele pensou consigo mesmo. Quando duas pernas se deitam juntas na cama, elas aquecem uma a outra. E o carregou para a cama, cobriu o cadáver e se deitou ao lado dele. Depois de algum tempo, o cadáver começou a se aquecer também e começou a se mexer. Então o jovem disse. Veja, priminho, viu como eu te aqueci? O defunto todavia se levantou e gritou. Agora eu vou te estrancular. O que? Disse ele. É assim que você me agradece. Entre imediatamente no caixão agora mesmo. E ele pegou o cadáver e colocou dentro do caixão e fechou a tampa. Então apareceram seis homens e o levaram embora novamente. Eu não consigo saber o que é ter medo, disse ele. Acho que nunca vou saber o que é isso enquanto viver. Então o homem, que era mais alto que os outros, entrou e tinha um aspecto assustador. Ele era velho e todavia tinha uma barba longa e branca. Oh, seu infeliz, gritou ele. Agora você vai saber o que é ter medo, porque você irá morrer. Vai devagar, respondeu ele. Se eu tenho de morrer, eu tenho que me preparar para isso. Eu vou te pegar, disse o fantasma. Calma, calma, não queira aparecer. Sou tão forte quanto você e talvez até mais forte. Veremos isso, disse o velho. Se você é mais forte, te deixo ir. Venha, vamos fazer um teste. Então o velho o levou por corredores escuros até a fornalha de um ferreiro. Pegou um machado e num só golpe enterrou a bigorna no chão. Posso fazer melhor ainda, disse o jovem. E foi até a outra bigorna. O velho ficou perto e queria ver. E sua barba longa e branca ficava pendurada. Então o jovem pegou o machado, partiu em dois bigorna e ao mesmo tempo cortou a barba do velho. Agora eu te peguei, disse o jovem. Agora é você que tem que morrer. Então ele pegou uma barra de ferro e golpeou o velho até ele gemer e pedir para parar. Prometendo muitas riquezas para o jovem. Este puxou o machado e o soltou. O velho o levou de volta para o castelo. Em uma sala havia três caixas cheias de ouro. Destas, disse ele, uma parte é para os pobres, a outra é para o rei e a terceira é para ti. E nesse instante bateu meia-noite. E o espírito desapareceu e o jovem ficou na escuridão. Eu ainda saberei encontrar a minha saída, disse ele. E, tateando, ele encontrou o caminho até a sala. E lá dormiu o pardo fogo. Da manhã seguinte o rei apareceu e disse. Agora deve ter aprendido o que é ter medo. Não, respondeu ele. O que será isso? Meu primo que morreu apareceu aqui. E um homem barbudo veio e me mostrou um monte de dinheiro lá embaixo. Mas nenhum deles me disse o que é ter medo. Então disse o rei. Você libertou o castelo e deverá se casar com a minha filha. Tudo está certo, disse ele. Mas eu ainda não sei o que é ter medo. Então, o ouro foi trazido e o casamento foi celebrado. Mas o jovem rei, por mais que ele amasse a sua esposa e por mais feliz que ele se sentisse, ele ainda sempre dizia. Ah, se eu conseguisse ter medo. Até que a sua esposa começou a ficar irritada com ele. A dama de companhia dela disse. Eu tenho uma solução para isso. Ele logo vai saber o que é ter medo. Ela foi até o riacho que passava pelo jardim. E mandou que um balde cheio de peixes, gobiões, fosse trazido até ela. À noite, quando o jovem rei estivesse dormindo, sua esposa devia tirar as roupas dele e esvaziar o balde de água fria com os gobiões em cima dele. De modo que os peixinhos ficassem pulando em torno dele. Quando ela fez isso, ele acordou gritando. O que me faz sentir tanto medo assim, minha querida esposa? Ah, agora eu sei o que é ter medo.